Abertura Rundfunk So, jetzt soll der Deutsch mal ein bisschen assig Ohne, Gott, verdammt! Applaus Okay, mal einer all den anderen So, wie ist er? Rundfunk 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 Obrigado. 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 Er ist wegen Fernseh. Sag ihm noch schnell, ob der Kampf fertig ist und ich gehe. Sag ihm schnell das. Das letzte Runde. Mach das. Last Runde. 2' min. 2' min. 2 minutos, então... 2 minutos. 2 minutos, vamos, 2 minutos. Esse time, esse time finish and go. Não, 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 não. Vamos jogar! Não, não, não! Um ir Britannia! Um mal... Não, não, não. Não, não ... スW earners! Não é isso? Não é isso? É sempre um telefone, e isso vai ficar em ordem. É sempre um telefone. Agora não é isso? Não. É um telefone, um telefone. Deixoto! 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 Deixoto, deixoto!